Vamos agora ao noticiário internacional. O número de mortos em incêndios no Chile subiu para 112 e as autoridades estimam que esse número possa ser ainda maior. Vários focos de incêndios foram extintos perto dos morros mais povoados, onde o fogo causou estragos na última sexta-feira. As imagens mostram áreas residenciais reduzidas a cinzas e longas filas de carros nas ruas. A prefeitura de Vinha del Mar e o governo da região de Valparaíso informaram que há centenas de desaparecidos. O presidente Gabriel Boric afirmou que essa é a maior tragédia no país desde o terremoto de 2010. Os incêndios florestais começaram em meados da semana passada no centro e no sul do país, no momento da chegada de uma inédita onda de calor extremo. Vários incêndios foram reativados de forma agressiva e rápida na tarde de sexta-feira, atingindo milhares de pessoas que vivem nas colinas áridas da região de Valparaíso.